Ambeça Uraq, tá chegando aí no Idrift, tá chegando lá o PC, e cara, virou a notícia da semana, eu já vi alguns vídeos sobre, mas separei dois aqui, que vão ser bem longos, que é gameplay, tanto no Idrift como no Idrift, pra gente poder comparar ela, como que ela vem e com onde ela tá roubada, tá? Primeiro, eu separei aqui pra gente comentar um pouquinho sobre ela, todo mundo falando que ela tá extremamente broken, porque ela tem a passiva da Kalisto, que é bem chata, e nós vamos entender isso um pouquinho agora, vou te mostrar antes, pra quem tá perdidaço, pra quem tá dormindo aí, e muita gente absurda, vai ser difícil balancear e tal, e eu não tô esperando tanto dela não, tá? Porque o que eu tô vendo é que ela vai ser meio papelzinho, e aí como a Riven, por exemplo, que é uma lotadora que não é tão linha de frente, ou você joga muito bem, ou você vai tomar Stomp, então você vai ter jogadores bons demais, uns Moniaço, uns Monoriven, uns Monirelia, que sabe jogar com esse tipo de personagem, você vai ter jogador só fidando com ela, tá? Então, cara, tirando a início do jogo, que ela vai tá roubada, ela já vai vir roubada, que eu acho que é absurdo, mas eu não acho que ela vai ser tão quebrada igual todo mundo tá falando, não. Então, vamos aqui então, no... ó, eu separei dois vídeos aqui, tá vendo que tem dois aqui, o Seven e o Emerock, pra gente ver as gameplays, mas antes, vamos aqui, ó. Primeiro, vamos ver a opinião geral do Isma Loco, que eu coloquei dois shorts, que é rapidão, pra gente entender como que é ela. A pensamentada está entre nós, o que todos nós temíamos se tornou realidade, é o Caçante 2. Eu vou ser bem direto ao ponto aqui, que... Pra quem não sabe o que é o Caçante, é porque ele também bate e vai pra trás, só que ele é tanque, ele aguenta a pancada, o que ela não aguenta. O que as skills dela fazem, nem importa. O que importa é a passiva e a ultimate. A passiva é o seguinte, cada vez que tu castar uma skill, tu pode clicar com o botão do mouse no chão e dar char, igualzinho a passiva da Kalista, mas com skills ao invés de auto-ataque. E é um lutador e não um AD Carry. Olha que incrível, logicamente que pra complementar isso aí, as skills da boneca tem cooldown praticamente negativo, né? Então... Aí que é o ponto, é... As skills terem cooldown negativo, pode ser um problema. Se prepara, é impossível fugir desta porra. E a ultimate é coisa... É, é impossível fugir, isso é verdade. Ainda é demais. Tenho certeza que vocês já viram algo parecido. Imagina a ultimate da vai com a ultimate do Caçante. Só que tem três vezes o range e a uma skillshot. Cê sai do Rio Grande do Sul e pula lá em Manaus e aplica CC no último alvo atingido. Backline é um conceito que não existe pra... E parece que é sempre no último alvo, pelo que eu entendi. Ele tá falando no último atingido, mas eu acho que não é não. Se ela quiser te pegar, ela vai. E a gameplay é isso aí. Skill dash, skill dash, se cura, te dá CC, ganha shield, dash, dash, dash. Se isso aqui não se tornar um pesadelo de balanceamento, eu sou um sapatênis, irmão. Mas a gameplay parece quente e bem diferente do padrão. Então, mesmo que seja um monstro, tá interessante. E me diz aí o que vocês... Então, essa é a opinião. A galera toda tá achando que ela vai ser um monstro. Agora vamos ver... Aqui eu separei no TikTok, que o Sérgio postou lá. Cara, ele é bom demais postando. As habilidades da Ambeza. Vamos dar uma olhada nas habilidades da Ambeza aqui pra você ver como é que ela tá. Você liga. A parte da energia é meio complicada, né? Porque deixa ela meio absurda. O que é mais fácil na de rift, tá? Só que aqui, qualquer habilidade que você soltar e clicar pro lado, ela vai dar um dash, porém não atravessa a parede. E a segunda parte da passiva é a seguinte. Sempre quando a Ambeza soltar alguma habilidade, ela vai ganhar um stack ali embaixo da vida. E aí, cada stack desse vai bufar o próximo ataque básico dela. Esse ataque básico bufado, ela vai ganhar um alcance de ataque, dano adicional, velocidade de ataque e vai recuperar energia no ataque bufado. Tá ligado na Riven, né? Então é a passiva da Riven com a passiva da Kalista, né? Agora eu vou falar do Q dela. Ela ataca com as lâminas em uma área semicircular. Tu viu que ela tá dando um dash aqui, né? Mas isso é da passiva dela, não do Q. Se ela acertar algum inimigo, ela pode reconjurar o Q atacando em linha reta. Mas tem alguns poréns aí. No primeiro Q dela, os inimigos que ficarem na ponta da lâmina tomam mais dano. Igual o Darius, que causa mais dano na ponta da lâmina dele. E o segundo Q dela, ela causa mais dano no primeiro inimigo que estiver na frente dela. W, repúdio. Então é uma skill do Darius com esse aqui da Atrox. Ou um Atrox geral. Essa é a habilidade mais roubada, porque é a lentidão. É a única coisa que ela tem de controle diária, entendeu? É aí que é o interessante. Isso é o ult, né? E por fim, a ultimate dela. Ambeça avança em linha reta, levantando e suprimindo o inimigo. Quando ela cair no chão, ele vai ser stunado e vai tomar dano. Ela sempre vai ultar o inimigo mais longe da ultimate. Tipo assim... Olha lá, tá vendo? E aí que é o ponto que eu falei. Ela sempre vai ultar o ultimate mais longe da ultimate. E não o último que toma ataque. Cara Wright me convidou pra conhecer o estúdio da Rito lá na Califórnia e pra jogar com ela. E sinceramente, eu achei ela bem forte. Porque, tipo assim, eu joguei contra uns coreanos que estavam jogando com essa boneca e eles ficaram muito fortes. Aprenda as habilidades em... Aqui meu ponto. Eu acho que ela vai começar muito forte. Mas depois ela segura. Tá. Aqui eu deparei duas gameplays. São grandes. E a gente vê... Eu vou começar a aula de LoL PC com o próprio Seven jogando, tá? O canal dele aqui. Deixa eu me inscrever. Porque eu tô no outro canal aqui. Tô no canal de viagens. E... Eu tô até inscrito no canal do Emerog de viagens aqui também. Já vou dar like nos dois aqui. E cara, eu vou assistir as duas gameplays. Porque eu quero testar e ver na prática, tipo assim, a diferença dos dois lados. Entendeu? Esse é o iDrift. Aqui é o LoL PC. Vou começar com o iDrift. Porque vocês preferem. Então eu vou assistir a do Emerog primeiro. E depois eu vou lá assistir a do Seven. E aí, se vocês quiserem assistir as duas. No final, dou a minha opinião. Em geral, comparando os dois, tá? O que é time de suspensão? Isso aqui é novidade, hein? 1,25. Bora de play. No Emerog aqui. Vou pro outro lado da tela pra não ficar na frente dele, né? E bora de play. Tranquilo. Aqui quem fala é o Emerog. Vamos atrás do gameplayzinho aqui agora da ambessa, mano. Vou colocar na qualidade boa, né? Chegando no iDrift. E no LoL também, né? Vai ter um lançamento em conjunto. Basicamente, ela apareceu na série de Arkane aí também. Tem esse detalhe. No LoL PC, ela vai ser um top laner. Talvez um id lane, né? Aqui ela vai jogar na jungle. Vou jogar no top. Vou jogar na DC. Vou jogar em tudo quanto é lugar, tá? Até a DC é interessante. Porque ela consegue encurtar a distância muito fácil. Vai ter segunda temporada agora. E estão lançando aí a ambessa. Vamos conhecer um pouquinho como é que funciona. Esse kit de habilidade dela, tá? Vamos lá. Alguns disclaims aqui. Eu vou testar ela na jungle. Porque algumas habilidades dela. Uma em específico tem multiplicador na jungle. Então pode ser interessante. E ela tá na aba da jungle. Aqui no PBE, tá? Ela tá na aba da jungle e no top. Vamos lá. Vamos começar com a passiva dela. Vocês já devem ter percebido que eu tenho um dashzinho, né? Esse dash é a passiva dela. Quando ela utiliza uma habilidade, ela consegue utilizar um dash, ó. Usei a habilidade e deschei. Já perceberam que a barrinha de baixo tá subindo automática, né? Não é por habilidade aqui. Já é um pouco diferente da da Riven lá, né? É um pouco parecido com a Kalista, só que em habilidades, tá ligado? Tá. E qual a diferença desses dashes? Esses dashes, além de você ganhar ele... Já viram que o cooldown também é alto aqui, né? 6 segundos na prática, hein, cara? Bem diferente do PC também. Em específico? Mano, tá muito lag, meu Deus do céu. Você causa mais dano nos seus ataques básicos e você recupera energia. Se vocês perceberem, ela é uma campeã de energia, né? Então essa barrinha amarela aí é isso que representa, tá? Então é isso que os dashes delas fazem. A primeira habilidade, ó. Ela agir nesse círculo aqui. E caso ela acerte o alvo, ela ganha uma segunda carga. Essa segunda carga da primeira habilidade dela causa dano com base na vida perdida do alvo, se eu não me engano. Tá? E aí... Olha o quanto ele perdeu de vida na jungle, cara. É porque ele não deu smite, tá? Um pouquinho forte, principalmente pra você conseguir utilizar... Pra finalizar no combo ou algo do gênero. Tô usando as skills bem lentas aqui pra vocês se habituarem, porque como ela é um pouquinho mais diferente dos outros campeões que normalmente a gente traz aqui, que é o fator de não ter no LoL PC, então tá sendo uma experiência pra geral que descobriu o que ela faz, tá? Então é isso que a primeira habilidade dela faz, só que tem um ponto, né? Essa segunda carga da primeira habilidade dela, e a primeira habilidade por completo, causa 120 de dano adicional em monstros. Então é exatamente isso que você vai utilizar pra conseguir limpar a jungle um pouco mais fácil, ok? Vamos agora pra segunda habilidade dela. A segunda habilidade dela é esse escudinho aqui, ó, que ela ganha, e ela dá um porradão no chão. Se ela receber algum dano enquanto ela canaliza esse escudo, ela vai dar um dano adicional nessa explosão, ok? Então basicamente a ideia é você utilizar isso quando alguém vier te bater. A segunda habilidade dela, ela meio que gira umas facas e volta, e caso ela use o dash, ela ganha uma outra giradinha. Normalmente é só uma, tá ligado? Mas como eu usei aquele dash da passiva que eu expliquei pra vocês, a gente consegue girar novamente. A ultimate dela, cara, tá muito legal, isso aqui é antes de ping, tá muito difícil testar esse aqui, ó, ela tá toda sozinha. A ultimate dela tem esse range, que é relativamente grande, é bem parecido um pouco com a ult do Ione, só que pega só o último alvo que tá nessa filera aqui, então o alvo que tá mais próximo daquela setinha ali é quem ela vai levantar. É um pouquinho rápido até, tá? E assim, ela levanta o alvo, causa dano... Dá pra castar errado? Eu vi que dá pra puxar ali, será que ele soltar e ele casta errado? Ela suprime ele e ainda atordua, tá ligado? E ela sempre vai jogar pra direção, ó. Joguei... Pô, não foi uma boa ideia ultar no mundo também, né? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Vou ultar no mundo pra mostrar pra vocês a habilidade. E a passiva dele aí, simplesmente, não deixou isso acontecer. Mas tá de boa. A gente vai ultar aqui no mid novamente, pra vocês darem uma olhada como é que vai funcionar. Vou voltar a base e comprar algum item. Mas basicamente essa linha reta, acho que é bem difícil de desviar, cara. Parece ser bem complicado mesmo de desviar. E é bem rapidinho. E aí, ela sempre vai jogar um... Ah, então dá pra desviar, pelo que ele tá falando. Porque eu achei que não dava. Achei que era igual a Vi. Eu acho que não ia ser igual a Vi. Nós vamos ver lá na prática, né? Que ela acertou pra direção dessa linha, dessa trajetória. Então, presta atenção nisso, tá? Algumas habilidades dela tem CDG com flash. Pelo que eu testei, é a primeira e a segunda, tá? A terceira tem também, porque você já dá o dash, mas não pareceu tão bom. Mas em algum caso que você quer combar com a habilidade e não perder tanto dano assim, pra ter um pouco mais de deslocamento, utilizar a terceira é bom. Sobre o clear dela, porque eu fui parando pra explicar aqui pra vocês, eu achei ok. Não achei um clear forte, não. Eu sei que ia ser um pouquinho mais roubado. Mas vamos lá. Aqui, ó. Vou tentar ultar nesse aço. Será que eu consigo? Cara, porque tá muito lag, mano. Vou tentar chegar próximo dele aqui, ó. Ultendo aço aqui, ó. Vai jogar pra ele e pra trás. E a gente... Mano, o dash infinito, velho. Dash infinito, mano. Então, a ideia dessa campeã é você utilizar o dash, tá? Utilizar o dash e ficar dando ataque básico pra recuperar sua energia. Que daí você consegue spamar habilidades infinitas. Tem uma parte muito importante do kit dela que eu não tinha mencionado pra vocês, que um bom observador conseguiu já pegar ali nessa troca contra o Yasuo. É que a ult dela tem uma passiva que quando ela mata os alvos que ela causou dano em um curto período de tempo, recupera as habilidades básicas dela. Olha só. Voltou. Tá vendo? Recupera essas habilidades básicas dela. Então, tipo, ela consegue spamar infinito. E você pode perceber que a passiva dela de deslocamento, ó. O dash consegue passar a parede. Isso também é muito roubado. O que não dá no low PC, hein, cara. Ela tá mais forte no adrift, será? É que ela não tem aquela passiva dos três lá pra bufar o auto-ataque, né? E até essa parada também nós não vimos no low PC de recuperar as habilidades, né? Conseguiu falar da passiva dela pra vocês. E além disso, recupera energia, tá? Restaura energia e vida, mano. Não é só... Não é só a questão das habilidades básicas voltarem à passiva da ult. Também você volta com vida. Eu tava olhando os multiplicadores dela aqui e, mano, a primeira e a segunda, quando você vai maximizar, aumenta muito mais o dano base dessas skills, tá? A terceira, possivelmente, vai ser um pouco mais pra dash mesmo. Mas a primeira e a segunda aumentam muito. Ó, vou tentar jogar... Dar um execzinho dele aqui, ó. Ó, jogar ele pra trás, ó. Toma. E ela... Pô, é roubadinha esse campeão. Tá vendo ali embaixo? É, ela é bem forte, tá? Ela é bem forte. Ela não é absurda, pelo que eu tô vendo aqui. Na questão de, tipo assim, ela não dá muito dano. Ela dá muitas pancadas, mas o dano não é tão absurdo pra estourar o cara, entendeu? Só que o cara também não foge. Interessante ela, tá? Eu acho que tem um 3. Então, isso é a quantidade de dash que eu tenho. Que eu dei, na realidade, eu armazenei o meu dano aprimorado nos ataques básicos, tá ligado? Você consegue armazenar até 3. Então, tem que ficar de olho pra não ficar desperdiçando essa passiva, que vai ser a base de dano dela. Ó, aqui eu recebi dano. Causou muito dano, hein? Causou muito dano ali. Da torre. E eu causei um daninho adicional nele. Lembrando que esse dano aqui, ó, desse escudo que você recebe, pode ser tanto de monstros grandes, tá? Ou seja, tipo, Baron, Arauto, Dragão, torre ou adversário. Tipo, dano de Minion não vale, tá ligado? Então, aqui, ó, recebeu o dano. Vocês viram que cripto? Então, essa habilidade... É, olha a velocidade que ela faz Arauto, cara. Ela tá bem forte, ó. Ela tá bem forte. Recebeu aí o aprimoramento por eu receber o dano do Arautinho. É muito skill com alto ataque, né, velho? Muito rápido. É tipo um cancelamento de skill infinito. Cara, mas a ultimate dela não tem um cooldown tão alto, tá? Sendo bem sincero, ela vai conseguir fazer jungle pelo que eu estou percebendo. Olha ela batendo no mundo, ó. Tá muito difícil de jogar, irmão. Meu ping tá estralando. Mas, cara, é um campeão muito, muito divertido, mano. Olha isso. Cara, é muito dash, guys. E dá pra fazer muita play. Cara, é um campeão que eu acho que vai ser muito jogado. Mas, na multi, cara, que é muito bom. É porque ele vai substituir a galera que joga de Riven e Relia, principalmente aqui no iDrift, pelo jeito que ele tá aqui, cara. É muito dash, ela tem... Essa questão de... De ser fácil de jogar também, de jogar muito próximo dos alvos ali, né, mano? Eu pensei que o kit dali seria um pouco ruim, mas como eu consigo usar habilidade no vento pra chegar mais próximo... E aqui eu tô vendo que a mana não acaba, a energia não acaba. Possivelmente, a gente vai conseguir agancar legal também. Só deixa eu tirar uma dúvida aqui, pra ver se a gente tem algum tipo de sustain na nossa passiva. ou porque eu acho que a gente só bate aqui, ó, a passiva... A nossa passiva, que é o dano adicional, né, que a gente ganha ao utilizar as habilidades, bate com base na vida máxima do alvo. Isso aqui é legal. Isso aqui é muito legal. Tem algumas habilidades que escalam com vida, ela escala muito com... Ela é completamente AD, né? O campeão AD, como vocês poderem perceber aí. Cara, ele nem tá com runa verde, ele tá tankando bem, cara. Pô, vai ser chato, hein? Por um pouco do Conqueror, mano. Acho que a gente não tem nenhum tipo de sustain, não. Porque senão o campeão seria muito mais roubado. O sustain que a gente tem é o matar os alvos, tá ligado? Quando a gente mata os alvos, por conta da passiva da nossa ultimate, a gente vai ter... A velocidade que ela estoura um ADC, tá chata, tá chata. É, vai ser difícil balancear mesmo. Sustain. Mas assim, a gente não tem um sustain por os ataques básicos. Na prática, eu já vi que agora ficou complicado, tá? Achei que ela ia morrer bem mais fácil, cara. Essa campeã tá parecendo muito roubada, guys. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil de balancear também. Olha isso. Olha isso, cara. Olha quanto dash, mano. Olha isso, quanto dash. Posso ficar dashando ainda, mano. Tem uma paradinha aqui que eu não lembro se eu mencionei pra vocês. A primeira habilidade dela, se eu uso 90, eu não ganho a próxima carga. Então, eu tenho que acertar o alvo, tá? Então, aqui, ó. Agora eu vou acertar aqui, ó. E eu vou ganhar a próxima carga dessa habilidade, tá vendo? Você conseguir manter essas habilidades consecutivas. E a terceira era um pouco parecida. Só que, em vez de você precisar acertar um alvo, você tem que dashar. Então, você tem que ir andando e aí, automaticamente, no final desse dash, ela já... Ela já lança um outro corte, tá ligado? Vou jogar esse cara pra trás aqui um pouquinho, ó. É muito dano. Forte, hein? É muito dano, tá? Forte, guys. Forte. Trindade parece ser um item muito bom pra esse campeão. Ocutelo também. Calma aí, calma aí, guys. Dá pra fazer ocutelo e ocutelo, né, cara? Calma aí, guys. Nossa, eu tomco muito. Meu Deus do céu. É, temos um problema aqui. Temos um problema. Vai ser um monstrinho, tá? Então, se você não gostou dela, saiba que você vai ter que jogar contra ou vai ter que banir todas as partidas. Aí é contigo, porque é um bonecão e ele vai vir complicado de você aprender a jogar contra ele no início, tá? Gostei. Vamos ver o Lopc agora? E aí, o vídeo do Emiroque, tanto do Seven e do Emiroque vai estar aí na descrição. Vocês podem ir lá assistir por completo. Mas, vamos assistir os dois aqui que eu quero comparar. E eu quero ver o que a gente vai encontrar aqui. Deixa eu colocar uma qualidade legal aqui. 1080 e vamos de play. Vamos lá. Minha primeira partida jogando aqui com a Ambeça Medarda. Mas, olha só, cara. Eu tô fazendo o seguinte. Eu tô jogando com ela contra a Bot, tá? Ah, mas isso aí é muito zoado. Eu sei que é zoado, cara. Mas só que eu tô fazendo isso daqui pra conseguir explicar pra você gradativamente como funciona ela. Eu poderia entrar numa partida de treino, mas só que acho que fica um pouco confuso. E, porra, os mapas... As torres mudaram aqui? Eu tô no servidor de teste, tá? Aquela já não roda de ano tão bem, sacou? Passada em um servidor oficial. E vamos lá. Cara, bem maneiro que eu joguei com ela antes do lançamento no PBE. Porque a Rita Gemas... Eu fiquei bem feliz com isso, cara. Tomara que... Eu acho bem difícil isso acontecer novamente. Mas a Rita me levou pra Califórnia. Pagou uma passagem de business lá, de executiva. Mas só que eu... Caralho, aí sim. Deu uma executiva mesmo. Era... Era pica. Era pica. Botou uma tinta e cinco estrelas lá e umas duas influenciadoras que era a Steff e o Dobbs, que é do TFT. Cara, foi bem maneiro. A gente jogou a Cambeça com antecedência. Você jogou um novo arão com antecedência. Bem maneiro. E que porra de bagulho é isso daqui? Os minions tão diferentes. E aí eu consegui ver com antecedência como é que funciona a Ambeça. Na história, né? Ela é a mãe da Mel Medarda. Ela é Noxiana. E basicamente é isso. A passiva dela... Cara, tá tudo bugado. Vou ter que usar a minha mente mesmo. A passiva dela é sempre quando eu soltar alguma habilidade. Se eu clicar pro lado, ela vai dar um dash. Esse é o bom de jogar contra a bot. Tá vendo? Porque eu consigo explicar mais tranquilamente. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu jogar o Q e dar um clique, tá vendo? que ela dá um outro... Um dash. Isso é com todas as habilidades dela. E aí vocês perceberam a barrinha que tem embaixo? Aqui, ah. Sumiu já. Tá no iniciante. Tá no intermediário, não. Então, sempre quando eu usar alguma habilidade, ela vai dar um dash. E eu clicar pro lado, ela vai dar um dash. Imagina a Kalista. Sabe a Kalista? Que você dá um ataque básico e dá um clique pro lado. Se eu soltar uma habilidade, ela não vai fazer nada. Tá vendo? Então, basicamente é isso. E ela não tem mana. Ela usa energia. E tá vendo que embaixo dela aqui, embaixo da energia, tem esses três pontinhos. É a passiva dela. Quanto mais habilidade eu usar, ó, mais passiva ela vai ganhando. E o que que essa passiva dá? Eu vou ganhar alcance, ó. Tá vendo que eu tô ganhando alcance? Ó, eu ganhei alcance. Calma aí. Bom que eu não tem mana. Pum, ela ganha alcance. Aí o próximo ataque básico dela, além de ganhar alcance, ela ganha velocidade de ataque, dano de ataque. E quando ela bate, dá o ataque básico, olha só, ela recupera a energia. Pum, pum, pum. Tá vendo? Gana muito, hein? Cance, dano de ataque, velocidade de ataque e recarrega a energia dela. O que? Ela bate nessa área, aqui, ó. Tá vendo? Um semicírculo. E aí quando ela bate, se eu não acertar nenhum inimigo, ó, pum, acabou. Perdi o Q. Perdi o Q. Eu ganhei a passiva, porque eu soltei uma habilidade, mas eu perdi o Q. Mas se eu acertar algum inimigo, pum, ela vai poder acionar a segunda, o segundo Q. Então o Q dela tem dois acionamentos. O primeiro, que é semicírculo, e o segundo, que é em linha reta. Só aciona o segundo se ela acertar algum inimigo. Pode ser minion, pode ser campeão, pode ser monster da jungle e por aí vai. E obviamente você consegue clicar e ir pro lado. Ela é absurda de movimentação, cara. Ela tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dashes, cara. Isso é absurdo. Cinco mais a volta da primeira, né? Não sei se vocês já perguntam isso, mas esse dash não atravessa a parede, tá? Não atravessa a parede. Diferente, né? Não atravessa. E tem um outro porém também nesse Q dela. Lembra o Q do Darius? Se pegar na pontinha aqui, tá vendo? Que tem tipo uns negócios escritos aqui na pontinha. Se acertar na pontinha, causa mais dano. Tá vendo que isso é um dano gritado? E no segundo acionamento, ela também causa mais dano em uma certa posição da parada. O inimigo que estiver na frente dela toma mais dano. É um só. Então, no caso, esse daqui tomou 123. Então, o primeiro acionamento, o que estiver na ponta. O segundo é o que estiver na tua frente. O W dela, ela... Quero ver na prática contra o champion agora. Bora, bora, bora. Ela bate no chão e ganha shield. Então, você pode fazer o seguinte. Tu viu que eu apertei o W... Caralho, todo mundo se matando. Que porra é essa? Para com essa porra. Se eu apertar o W e dar um passo pra frente, ela vai dar um... Pou! Vai dar um porradão no chão. Isso que é interessante. Se eu apertar só o W, ela vai ficar parada e vai dar uma porrada no chão parada. Ela não vai dar nenhum passo. O W dela, é interessante você usar a passiva dela. Pra você ir pra frente e bater no chão. Dá dano e ela ganha shield. Mas tem um porém aí. Nesse tempinho que ela fica canalizando pra soltar o W... Pou! Tá vendo que não deixou nenhuma marca, né? Nenhuma marca no chão. Mas nesse tempo que ela está canalizando, se ela tomar um dano que diminua a shield dela, o W dela sai mais porradeiro. Então, nesse tempinho que ela fica carregando... É que é alagado. Pou! Ela dá uma porrada mais forte no chão. É, tem que ser dano de herói ou... Então, se ela estiver canalizando e o inimigo dá dano nela, ela pega esse dano e bate no chão e causa mais dano ainda. Se liga, eu criei uma outra partida aqui. Eu atualizei o Law, botei em inglês e só pra ver exatamente. Mas olha só. Dano de campeões, monstros grandes e estruturas. Então, ele teoricamente... Pum! Ele era pra estar saindo um negócio aqui. Mas só que eu acho que eu errei o time. Mas é basicamente isso mesmo. Ela vai lá e bate no chão e pum! E o legal é que fica uma marquinha no chão. Assim, blá 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 blá. E também eu mudei, né? Porque da última partida tava 2 na top lane. Ah, esqueci que tem que clicar, mané, pra andar. Tô pensando que é só mirar e ela vai pular. Olha como é que ela pum, 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 pum. Caraca, ela é muito rápida, mano. O E dela é o seguinte. Ela vai dar um... Não, uma rodada. Tá vendo? Mas tem um grande porém aí. Se você acionar passiva, você apertar o E e andar, ela vai soltar o E dela novamente. E esse E dela dá dano físico e dá slow. Um slow de 99%. Mas só que dura um... Ah, dando slow no Wide Rift? Acho que o melhor que não falou sobre isso, né? Ó, cliquei o E e andei. Ela solta outra, tá vendo? Ó aqui, ó. O batidão no chão do W que eu falei. Como eu tava tomando o danozinho do ataque... Pra fugir é muito bom esse, né, cara? Escudo com fuga de pulo. Nossa, que saco que ela vai... Morri. Ela me lembra muito caçante, mas em nível de comparação, eu sinto que ela é muito um Yasuo da top lane, sabe? Um Yasuo tanque. Porque ela tem um certo nível de dificuldade. Ela, tipo assim, fala que ela é um Yasuo porque ela tem dificuldade e ela tem muita mobilidade. E a ultimate dela parece um Yasuo com Yone. Tem que me ter um palco. Eu, particularmente, curti muito a boneca. No Wide Rift, ela tava com esse negócio aqui, ó. Essas penas bem verdeadas. Ô, meu pai. Eu, particularmente, achei bem zoado isso. Aqui eles deram uma escurecidinha, tá vendo? Tá meio que um verde bem escuro. Então ficou bem maneiro. Assim, visualmente pra ela, é o design dela. Eu não acho que ela vai ser uma campeã muito jogada. Porque, cara, vocês fazem fadinha. O segredo LOL é fazer personagem fadinha. Faz fadinha e gostosa. O nível de gameplay vai ser lá em cima. Que isso? Cara, não é fadinha. O pessoal não joga direito. Então, eu acho que ela não vai ser uma campeã que vai muita gente jogar, não. Ela vai ser tipo uma Belvete, eu acho. Nível de gameplay de gente jogando. E o pássaro, a gente me amarra na Belvete. Mas ela tem mecânica, cara. A bot, onde? O bot é isso. Opa, deixou, meu amigo. Ela acha que ela demora um pouquinho pra ficar forte. Pode me jogar na torre, tá? Pô, deve ser muito maneiro de jogar com ela sem ser lagado, mané. Porque você deve clicar a movimentação direitinho, mané. Eu não joguei com ela direito lá na Riot. Porque eu tava querendo... Eu tava muito... Me importando muito com o Aran. Então, como eu tava jogando com o pessoal. O pessoal tava... Tava todo mundo querendo jogar com ela. Aí eu não liguei tanto de jogar com ela porque eu tava focado no Aran. Porque como eu faço bastante vídeo de Aran aqui no canal. Eu tava me importando mais com isso. Nossa, ele deu um dash na hora. Pô, os bots tão mó inteligentes, né? Tá fazendo dano. É, não tá dando tanto dano no low PC igual no AdMift, não, tá? E a ultimate dela, deu pra ver já, né? Que basicamente ela suprime o campeão. Olha isso daqui. Na passiva... Ah, não sabia que tinha uma passivazinha. Na passiva ela ganha 10% de penetração. E as habilidades dela... Curam ela, healam. Curam ela em 10% do dano causado. Diferente. Eu falo, o low PC é muito diferente, cara. Totalmente diferente. Se você for ver, é uma linha retona aí. Uma linha reta. Sendo que ela sempre vai priorizar na ultimate o inimigo mais longe. Se na linha reta dela aqui tiver um ADC e o Urgot lá atrás, ela vai ultar no Urgot. Então a ultimate dela sempre vai ser no último inimigo lá, lá, lá atrás. Ah, e a ultimate dela é imparável. Então se tentar ele stunar, não adianta. Ela é imparável, ela vai em linha reta. Aí ela levanta o inimigo com o inimigo suprimido. Tem o que fazer, não tem o que fazer. Quando cai, causa dano. E quando o cara cai no chão, ele é stunado. Ui, vou morrer. Não me ultam, não me ultam. Morre, morre, morre. Ah, não morreu, viado. Vai morrer, mas se ele me ultasse, ia morrer. E é o que eu tô falando, né? Ela é uma campeã bem difícil, cara. Vai ser difícil. Eu cheguei a perguntar pro designer, o cara que criou a Andessa. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas lá na Rita eu cheguei a perguntar pra ele o porquê que eles colocaram esse pompomzinho verde nela. Mas só que, cara, escureceram, mano. Eu não tô falando que foi porque eu reclamei, não. Mas só que, tipo, eu fui acho que um dos primeiros do mundo, porque eu tenho que acompanhar o conteúdo na gringa também, um dos primeiros do mundo a falar que não fazia muito sentido com a ideia da Andessa. A Andessa é de Noxus. Noxus é um lugar dark. É o inferno, praticamente. Eles têm uma ideia expansionista. Tipo, se você for ver o mapa de Runeterra e você for ver Noxus, eles estão invadindo todos os lugares, mano. Pá, 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 eles estão invadindo tudo. Então a ideia deles é bem sangrenta mesmo. E aí ter verde, um verde bem ionia, eu achei muito estranho, mano. Tava quebrando um pouco a personagem. Ó, muito gostosa, verdade. Sei lá, eu não acho que ela tá tão forte no low PC, não. No adrift ela tava dando uns danos no mundo ali que... Então provavelmente um contraste do mapa do jogo. E ela tem, tipo assim, tem bonecos que você pode acabar confundindo. Eu acho que poderiam confundir ela com o Renekton também, tá ligado? Essas presas, essas paradas aqui que ela tem. Uma coisa interessante também é quando você aciona a passiva, fica vermelho, tá vendo? Você perdeu a passiva. Olha lá. E aí, tá achando ela tão forte? Na prática, trocando com o Urgot só? Não, não, não. Caralho, deu um porradão, mané. Acho que o segundo que deu um porradão ali agora. Ah, e quando ela tá aumentando a passiva, né, obviamente, causa mais dano. Caralho, ela é muito maneira, mané. E na moral, eles capricharam na gameplay dela, mané. Olha isso. Olha isso, mané. Eles capricharam. O cara que manjar e jogar esse boneco aqui, mané, ele vai se divertir muito. Não é gameplay chato, estilo Malphite. Porra, caralho, o cara que joga de Malphite tem que ser muito doido da cabeça. Tem que ser o boneco nada a ver, bro. O cara que vão fazendo ela assassino. Olha isso, cara, que loucura. Não é possível. Vai tomar Nerf. Esse boneco não é pra ser essa build, cara. Pô, acho que até um Black Cleaver, um cutelo negro, até vai, cara. Caralho, mané. Até arco de axioma. É porque o pessoal já tá testando. Não deve ser isso, não. Ela, tipo, deve ser tipo uma Ilaue a build dela. Acho que a galera vai puxar assassino na de Riffles, com certeza, tá. Eu não consegui acionar o segundo que ele. Principalmente na de Jango. Vai dar muito dano rápido e estourar os caras. É muito forte, mané. Porra, ela é muito maneira. Ô bonequinho maneiro, mané. Tá forte, tá forte, tá forte. E aí, o que vocês acharam? Tá, o final do vídeo do Seven também vai estar ali no canal. Vai estar aí na descrição. Vocês podem ir lá assistir. Mas, cara, a minha opinião é que... Principalmente na de Riffles, eu acho que ela vai vir meio quebrada. Principalmente se tem a gente fazer jungle com ela e tal. Principalmente com essa ultimate, né, cara. Você pega ultimate muito rápido na de Riffles, você já pode chegar gancando com a ultimate. Você não precisa gancar antes da ultimate. Vai ser chata, vai ser chata. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Os vídeos vão estar na descrição. Beijo pra vocês. Valeu, Seven. Valeu, Amarok. Valeu, Esmael. Loco. E, valeu, fui. Tchau.